Imagine que você tem uma lista de funcionários dos seus respectivos departamentos e você precisa fazer uma classificação dos departamentos e dentro de cada departamento você faça a classificação dos funcionários. Como fazer isso no Excel? Então, vamos lá! Eu tenho aqui a minha planilha com os departamentos em si e o nome dos funcionários. Eu vou fazer uma classificação que a gente chama por nível, ou seja, ele vai fazer primeiro uma classificação, que é do departamento, para depois, dentro de cada departamento, ele fazer a classificação com o nome dos funcionários, também por ordem alfabética. Então, vamos lá! Nós vamos aqui na página inicial mesmo, nós vamos clicar em classificar e filtrar e nós vamos clicar em classificação personalizada. Clica! Aqui dentro nós vamos especificar os níveis. Então, eu vou clicar em classificar por, vou colocar primeiro o departamento, vamos manter aqui como valor das células e a ordem de A a Z. Vou adicionar um outro nível e agora eu vou colocar aqui que eu quero pelo nome do funcionário. Vou manter também o valor das células de A a Z. Vou clicar em OK. Prontinho! Já trouxe para mim tudo classificado, almoxarifado, financeiro, logística, está tudo certinho. E aqui do lado, se vocês observarem, o nome dos funcionários também está por ordem alfabética, conforme o departamento onde está. Então, se eu for agora para o financeiro, vocês vão observar que ele também está classificado por ordem alfabética dentro do setor financeiro e assim vai. Tanto que cada um deles está começando com a letra A, ok? Para vocês poderem ver direitinho que ele está reiniciando essa nossa classificação, tá? Se eu quiser ir adicionando mais classificações, é só eu clicar lá em classificar e filtrar, classificação personalizada e aí eu venho aqui para adicionar o nível. Só tome cuidado com o seguinte, quando a gente está com um nível selecionado, igual aqui está o primeiro selecionado, se eu adicionar o nível, ele vai adicionar logo abaixo, tá? E aí, se vocês quiserem reorganizar, basta clicar nessas setinhas para jogar para cima ou para jogar para baixo. E ele vai reorganizando para vocês de acordo com o que vocês precisarem, ok? É isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!